Bom pessoal, é esse vídeo pra quem quer saber aí como tirar fundo de imagem. Então eu vou te mostrar aqui através desse site como remover o fundo de imagem e ainda fazer alterações de cor. Enfim, é muito simples, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, você não precisa fazer registro pra você poder baixar a imagem que você tirou o fundo aí. E o site é o RemoveBG, você pode colocar no Google aí, remove.bg ou removebg. É esse primeiro site aqui, você vai entrar, você vai cair direto nessa página. E aqui é muito fácil, você pode trazer uma imagem do seu computador, você pode arrastar a imagem ou você pode simplesmente copiar aí um URL da internet, vou começar te mostrando isso aqui. Você clica aqui em URL, abre o espaço pra você colar o URL, vou pegar uma imagem pra vocês, vou pegar a imagem desse gato aqui, clica com o botão direito, clica em copiar link, copiei, volta pro site. Aqui você clica em URL, coloca o link aqui e cola, clica em colar, clica em ok agora. Automaticamente o site vai preparando a imagem, vai fazendo upload, pronto, a imagem tá aqui. E agora o fundo vai ser removido, pronto. Se você quiser baixar a imagem assim, sem fundo, você pode, é só você clicar aqui em download, a imagem vai baixar. Observe aqui embaixo na parte inferior, a imagem baixou. Se você quiser baixar aí com uma qualidade melhor, você pode se inscrever aí gratuitamente pra poder você fazer o download com qualidade melhor. E se você quiser colocar um fundo aqui nessa imagem, você pode. É só você clicar aqui em editar, vai abrir algumas opções. Você pode escolher um fundo colorido ou você pode simplesmente escolher uma cor. Por exemplo, eu vou escolher esse fundo aqui, um fundo com ursinhos, tem vários tipos de fundo aqui. E aí você pode ir usando sua criatividade pra fazer suas escolhas aí. Se você quiser baixar, é só você clicar aqui em download, vai baixar. E se você quiser escolher apenas uma cor, clica aqui em cor. E aí você escolhe uma cor específica, tá? Pra colocar na sua imagem, tá bom? Você vai brincando aí com o programa e é só clicar aqui novamente, como eu falei, em download. Aí abre esse espaço aqui ou pra você compartilhar, pra você fazer o download. Você clica aqui em fazer o download. Pronto, baixou aqui novamente aqui embaixo. Eu vou fechar pra te mostrar aqui a outra opção. Eu vou voltar pro início, é só clicar no nome aqui. Pronto, voltei. A outra opção que você tem é salvar a imagem no seu computador e clicar aqui em upload imagem. Deixa eu remover primeiro essa daqui. Pronto, removi. Upload imagem. Você vai lá onde você deixou salvo a sua imagem e você pega ela. Eu vou clicar em abrir. Vai preparando aí o upload, está subindo. Pronto, agora o fundo vai ser removido. Removeu aí. Se você quiser baixar assim como eu falei, é só clicar em download. Se você quiser editar, mais uma vez, você clica em editar. E aí você vai fazendo o que você quiser, colocando o fundo aí que você achar melhor pra sua imagem. Ou simplesmente colocar uma cor. E aí você vai brincando com as cores, tá? Escolhendo. No momento que você escolher, é só você clicar aí em download. Baixar a imagem. A imagem está baixando aqui embaixo. Você pode usar da forma que você quiser. E se você tiver... Eu vou fechar isso aqui agora novamente. E se você tiver uma imagem salva, você pode arrastar também a imagem. Vou diminuir aqui pra mostrar pra vocês. Você pode fazer simplesmente isso. Pega a imagem do seu computador, arrasta e solta aqui em cima. Soltou. A imagem automaticamente está sendo preparada. Pronto. Removeu o fundo e aí você começa a fazer sua edição normalmente ou simplesmente clica aqui pra fazer o download. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês a saber como tirar o fundo da imagem. Então se você queria saber como remover fundo de imagem, esse site é um dos melhores. Pode usar que vale a pena e você pode fazer aí muito rapidamente. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.